Doação de sangue, esse gesto simples, mas que pode mudar a vida de milhares de pessoas. E aqui no Hemocentro nós encontramos o Anselmo, ele que é um doador assíduo. Desde 2001 ele já fez 25 doações, é isso mesmo Anselmo? É isso mesmo, é verdade, 25 doações, desde 2001. Como que você resolveu se tornar um doador? Ah, eu segui o exemplo do meu falecido pai, né? Doava sangue seguida também, a gente tem que herdar coisas boas, né? Ao chegar no Hemocentro é feito um cadastro do doador. Como o Anselmo já doou outras vezes, ele apresentou os documentos pessoais e em seguida passou pela triagem. O vigilante ainda manda um recado para aquelas pessoas que não doaram porque sentem medo. Que não tenham medo, que isso aí é uma coisa boa, ajuda a salvar vidas, né? Os estoques de sangue no estado estão baixos, por isso a importância de cada doação. Uma simples doação, ela pode salvar até quatro vidas, né? Então é muito importante, o sangue não é fabricado artificialmente ainda, né? Então a doação é fundamental para manter a vida das pessoas. E o avô da Juliana, ele está no hospital e precisa de sangue. Por isso, Juliana, você resolveu fazer uma mobilização no teu círculo de amizades e está trazendo o pessoal para dar essa força, essa ajuda para o teu avô. Sim, eu sei o quanto é importante a doação de sangue, sei o quanto é escassa a reserva de sangue no Hemocentro e a liberação para os hospitais. Então eu acho que é muito importante a gente fazer essa mobilização, não só quando a gente precisa, quando tem um parente, um familiar ou um amigo que está precisando de sangue, mas também sempre. Andressa vai doar pela primeira vez e sabe a importância do gesto e fica feliz principalmente em poder ajudar o avô da amiga. Por ajudar uma grande amiga minha, né? E segundo, porque eu acho que nunca tive essa oportunidade de fazer essa e eu acho que, infelizmente, por um momento triste de ter que fazer por uma pessoa, mas de se tornar uma doadora e continuar fazendo isso sempre.